O bombeiro é o profissional responsável por prevenir as situações de risco e por agir quando situações emergenciais ocorrem. Ele passa por intenso treinamento para atuar em ocorrências e assim realizar várias funções, em que a vida humana, a natureza e o patrimônio estejam em perigo. As funções do corpo bombeiro são combate a incêndio, nosso cargo principal é o combate a incêndio, assim para isso fomos criados, consequentemente surgiu a busca e salvamento, salvamento aquático, atendimento pré-hospitalar, atendemos também captura de animais, captura de insetos, há mais diversas situações, vítima presa nas ferragens, desmoronamento, então utilizamos cães também para fazer o rastreio de uma vítima soterrada ou de uma vítima perdida numa mata, como também temos os projetos sociais, projetos sociais estes são bombeiro mirim, bombeiro na escola, idoso sim, velho não, caminhar com prevenção e vários outros. Nós fazemos isso para estarmos sempre mais próximos da população, onde nosso cargo principal também é servir a população, estarmos sempre prontos para servir a nossa população. Para se qualificar na profissão de bombeiro, é preciso seguir alguns padrões, e acima de tudo, ter a grande vontade de seguir na profissão. Você ter no mínimo o ensino médio completo, e também passar no concurso público, uma idade com idade mínima de 18 anos, e máxima de 32. Com relação à altura, se homem com altura mínima de 1,65m, e se mulher, altura mínima de 1,60m. Além do mais, ter vocação para o serviço, pois atendemos diversos tipos de ocorrência, e temos que estar sempre prontos. Os desafios são muitos, mas alguns são fundamentais, e em especial existe o foco, o mais essencial de todos. O maior desafio na profissão é o bombeiro estar sempre focado na missão em que está atendendo. Não deixar de forma alguma se comover com um determinado tipo de ocorrência. Você tem que estar focado para prestar o melhor atendimento. Não estar se incomodando com barulhos, com gritos, mas provavelmente uma vítima esteja gritando muito, então você tem que estar focado para ser ágil e sanar aquele sofrimento daquela vítima. Como também diversas outras situações. Então assim, é o foco. O bombeiro tem que estar sempre focado na missão. Como toda profissão, a importância existe, e é extremamente relevante o conhecimento dela, para quem deseja um dia fazer parte do Corpo de Bombeiros, ou para o nosso próprio dia a dia. O Corpo de Bombeiros Militar é muito importante, não só no combate a incêndio, onde ele vem do seu contexto histórico, foi atendimento a incêndios, mas como também, com o passar dos anos, o bombeiro vem se qualificando. Com relação às prevenções, é prevenção de proteção a incêndios, são fiscalizações em estabelecimentos comerciais, fiscalização na construção de um prédio, para ver se ele tem toda a sua estrutura, redes de hidrantes, um posto de combustível. Então assim, tem muita questão da prevenção. E assim, fugiu muito a questão do atendimento a incêndios. Nós abrangemos uma área gigantesca. Então assim, uma pessoa que entra no Corpo de Bombeiros, necessariamente ele não tem que ser só combate a incêndio. Ele tem uma área, uma vasta área, onde ele pode atuar. No atendimento para o hospitalar, no salvamento aquático, no combate a incêndios, como também a parte administrativa. A gratificação de um bombeiro por fazer parte de uma profissão onde salva tantas vidas é enorme. E ser um membro dela é motivo de orgulho e prazer. Para mim, ser um bombeiro militar foi uma realização muito grande. Desde criança, sempre quis ser. Sou natural de Recife. Consegui passar no concurso dessa maravilhosa instituição. Muito satisfeito, principalmente por estar aqui no Cariri, Paraibano. Sou uma pessoa muito realizada. E busco sempre o melhor. E servir, sempre servir a minha população, sempre servir a quem está precisando. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio. Belas Flores Floricultura. Vale mais que mil palavras. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Leixo Bezerra. Marcenaria Pinhate. Localizada em Sumé, mas atende toda a região do Cariri.